Eu levo os olhos O que eu ia, meu irmão E como eu ia, meu irmão A esperança A terra O que eu ia, meu irmão E a esperança A esperança É o meu irmão O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. Amém. O caminho estreito a rodar, a promessa a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. O caminho estreito a rodar, a promessa o que não faz já. Amém.